As irregularidades no trânsito de Teixeira de Freitas são conhecidas por todos. O SBN Meio Dia, cada reportagem mostra, enfatiza, reivindica soluções para esse problema crônico. Entra prefeito, sai prefeito, Teixeira já vai fazer 30 anos e é uma cidade com um trânsito complicadíssimo e pouca coisa muda. O assunto de hoje é o estacionamento, com muitas irregularidades e a gente traz também algumas dicas, claro, e com flagrante de desrespeito também. Qual foi o motorista, o condutor habilitado que nunca sentiu dificuldade para estacionar? Pois é, isso acontece, acontece muito no dia a dia e muitas vezes não é nem a habilidade da pessoa não, muitas vezes é o espaço, o ambiente mesmo que não propicia com que haja facilidade para estacionar o veículo. É que as cidades estão muito cheias, as estradas muito movimentadas e aí a confusão está pronta. Mas para o condutor não fazer parte dessa confusão e não ficar atrapalhado na hora de estacionar, hoje a gente vai ensinar algumas dicas, aliás, um instrutor de uma autoescola vai ensinar algumas dicas para que vocês possam fazer esse estacionamento de forma mais fácil e eficiente, em menos tempo. Só que antes, a gente precisa saber uns detalhes que são fundamentais para poder dirigir qualquer veículo em via pública. Vamos ver? Maria Gabriela está fazendo as aulas de direção, ela pratica estacionar o carro. O instrutor Albert dá a dica de como fazer isso numa prova que te dá 5 minutos para fazer a manobra. Você só pode errar 3 vezes. Erros diferentes, vale ressaltar. Você utilizar só 80%, deixar uma parte do seu veículo para dentro da vaga, jogar toda a direção na hora de estacionar e vir de ré observando a distância que ele está se tomando do meio fio. Quando ele colocar a metade do veículo dele, a metade da porta do veículo dele na quina do veículo da sua frente, ele pode desfazer a sua direção e já entrar com cautela e com todos os cuidados necessários, ele vai entrar corretamente na vaga. Essa é Thalita. Ela dirige há 8 anos e no início era bem difícil, como ela conta. Ela diz que hoje sente dificuldade para estacionar na rua, mas não por causa da habilidade dela, mas sim das condições adversas que encontra, entre elas a falta de cortesia e consciência de outros motoristas. Gente que acha que tem que dirigir só olhar para frente, não olha para o lado, não olha para nada, não sabe nada, ou então tira o carro de uma vez, moto que estaciona em qualquer lugar, atrapalha vagas de carro. E ela tem razão. Nós flagramos na rua algumas situações que são no mínimo constrangedoras de tão absurdas. Em duas situações, os condutores estacionados de forma irregular veem a vaga que surge, mas simplesmente não estacionam. Esse aqui colocou o carro em cima da calçada. Veja esse outro, surge a vaga, mas novamente, quem está estacionando de forma irregular não entra. Um outro carro dá sinal, faz a manobra e usa a vaga. Depois dessas dicas, na hora de estacionar, fique atento para que a manobra seja rápida e eficiente. Não custa nada, né? Um pouco de gentileza no trânsito. Não custa nada, né? Um pouco de gentileza no trânsito.